Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Porque aqui é uma batalha de MC Não é lugar pra você saber que vai se fuder Porque se você bate de frente comigo Meu mano já sabendo que vai perder Por que é que vai me ganhar? Então deixa logo eu te falar Você acha que é bom, meu mano Mas na moral eu vou te gastar Porque o papo é reto nesse improvisado Velho pra caralho em batalha Apresento mais um MC frustrado Não consegue na sua vida Não consegue nenhuma carreira E vem meu batalha de MC Achando que essa porra aqui é brincadeira Você vai se fuder comigo, meu mano Porque não vale nenhum cuspe Não gostou da batalha Você bate de frente Apresento meu nome que inútil E te mato nessa porra Que de mim nem você não passa Você se fuder bom, meu mano Mas na moral o cabelo você nem despaça O que é que você faz nessa praça? Seu Pristali não cus deixa graça Olha pra tua cara barba feia pra caralho, meu mano Tu é um projeto de desgraça Direto de resposta MC Ei, São Paulo São Paulo Caralho Caralho Porque meu Pristali é como se fosse uma arma Eu pego e atiro Eu sou a Sembria Você é mais chato que o Valdomiro Você tá ligado, mano? Bagulho é improviso Vou mandar na irmã Bom e é isso que eu priorizo Tá ligado? Eu sou um só caminho Eu sou velho pra caralho Cheguei pra ensinar freestyle pra ser meu vinho Tá ligado? Bagulho é muito sério A Bidu Eli vai te mandar pro cemitério Camarão parceiro Eu vou partir pro atropelo Mas cheio que sua barba Só o seu cabelo Eu sou um só caminho Eu sou um só caminho Eu sou velho pra caralho Cheguei pra ensinar freestyle pra ser meu vinho Tá ligado? Bagulho é muito sério No momento Você só vai me ganhar Quando você estiver de cabelo Quem tá de talento Mas não Mas não Mas não Mas não é o contrário Eu vou lojando agora Vai ser o vocabulário Que luxo Vai pra caralho MC de fruta Esse músico Do com a minha angélica Nariz do Luciano Ruti Puta que pariu Melhor E essa implantação Vai tomar no que o pará Vai ser a minha forra Não é o caldeirão Mas 45 au para o seu de vocês Carambar Ai Eu sou de uma bateria Você é louco Eu sou frustrado É Não 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 Você nem MC Meu não Você é uma vergonha Você nunca vai ser mestre E nem divirta Essa porra Nessa cerigônia E quer falar de Hip Gilot Na moral eu vou até te vizê, tu agulha é muito sério, eu vou chegar agora pra entreter Minus, o dia que você vai vizê é muito de nome, aí parceira eu vou mandar agora em honro, não me confone Porque tudo que eu faço é improvisado, na moral meu nome é Eli, mas hoje é você que tá eliminado Na moral, tu é improviso, eu vou mandando agora neguinho, é isso que eu priorizo Porque vou te chegar pra matar na rima, meu nome é pra caralho, vou um longo tango pro bloco de Paraíba Eu vou fazendo com a tranquilidade como se fosse o maré, terceiro sateio, na moral eu vou te gastar Bagulha é muito sério, eu cheguei só pra improvisar, eu sou velho, é por isso que você perdeu Na moral a camisa do menor, depois o velho é que soou, você é uma criancinha, eu mando sem gracinha Bagulha é muito sério parceiro, sei lá daí Direito de resposta é Bicic 2 de 45 segundos, mas para essa bateria, tá escondida Na moral meu mano, você nem improvisou, você quer falar que esse é um pristalimento notório Você vai de nome, então daqui vocês já pode ir pro cartório Por que tu tá fudido, acha que é gol de improviso Meu mano na moral eu chego e analiso Aí o papo reto faço algo que preenche, não é paraíba Represento o Brasil, represento até o Nordeste A porra toda coisa que você não faz com seu nome Na moral, um papo reto você nem é sujeito homem Na moral, deixa eu te dizer, eu sou o Daniel Nessa idade eu não queria estar na batalha Criado com várias mulheres dentro do motel Coisa que ele não faz, meu mano, você nessa gás Bote de frente comigo, mas você sabe que você nunca vai ser papo Por quê? Papo reto muito estranho Na moral, sai daqui, meu mano, porque você me bate fanho Vem falar de Luciano, Ruki e os caralho a quatro Mas você se fode nessa sessão de improvisado O papo é reto, mano, tranquilão Passou da meia-noite, Jô Suárez ficou preto no caixão Aí tu tá fudido? Sabe que não analisa o por quê? Mano, na moral, a rima é minha Ele fica mandando pra que a batalha Porra, tá lendo a Bíblia? Papo reto, você não manda essência, na moral Você é o I, mas eu prefiro o L. Brown Seu moleque que representa o rap até tem mais que sua idade Na moral, você é fraco pra caralho, nunca vai ter capacidade Na moral, é por isso que você apanha Só pela saco, porra, mambo não, sai com a boca cheia de banha Não fode, a mulher não confisa Eu tô mandando agora pra ser unha disso que eu preciso Vem falar do meu cabelo, não proceder Porque você tá com câncer aqui, minha terapia Não deixa você vir, a tomar não confisa Mas eu tava escondido, ele eu semia nessa porra E você vai correr e ferir Na moral, agora você passa mal Cabelo tá feio pra caralho, porra Perluto, beleza natural Na moral, rapazeiro, a mulher improvisa Eu vou mandar na rima, rapazeiro, eu priorizo O papo reto, sua rima não é elétrica Beleza natural, porra Pior a sua que é beleza estética, sintética E os caralho é bota, vem falar do meu cabelo Mas você tá feio, pô corolli Na moral, parceiro, eu não tomo quanto na vida alheia Falou de beleza, porra, mas sua rima é muito estranha Na moral, neguinho, gargulha é pré-requisito O que importa é melhor rima, não é MC mais bonito E você acabou de falar isso e repetiu, repetiu Na moral, meu mano, te digo, vai pra puta que pariu O papo reto, deixa eu te dizer Melhor rima e mais bonito Você é feio e ruim, perde até nos dois QG Na moral, parceiro, isso é improvisação Porra, bermuda do menor, igual uma sapola de pão Caralho, pra mim é muito sério Caralho, você põe pra caralho Nunca vai apanhar a mulher, porra Ai, vocês pediram o terceiro round Vocês pediram o terceiro round Ai, só basicamente eu peço o barulho, barulho Deiro, cara, o Maldi MCL, MC Kimush, barulho, quem gostou MC, eu mudo de nome, me caça fora de pão Barulho, quem gostou da rima do MC Kimush Barulho, 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 MCL MCL, MC Kimush MCL, classificador para a próxima fase